O governo federal enxerga na reforma tributária a possibilidade de ajuste das contas públicas, segundo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024. Sobre isso, vamos conversar com André Félix, Ricota de Oliveira, doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e membro da Comissão de Direito Tributário Constitucional da OAB. Muito bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no Fast News de hoje. Bom dia, Paula. Eu que agradeço o convite. André, primeiramente eu quero saber da sua análise sobre de que maneira a reforma tributária pode impactar na dívida pública. Bom, o Brasil tem um problema do déficit da dívida pública. O governo espera arrecadar 150 bilhões a mais do que o previsto para ver se consegue zerar esse déficit. Porém, a reforma tributária em si, a curto prazo, não é possível reduzir a dívida pública. A reforma tributária, apesar de nós não sabermos qual será a reforma tributária, a gente não tem um texto unificado, o que será discutido. A gente tem duas PECs em andamento, uma no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, melhor dizendo, que é a PEC 45, e a outra no Senado Federal, que é a PEC 110. Mas não existe o texto unificado, falam que vai existir uma interação entre as duas PECs. A reforma tributária, se aprovada esse ano, que também se discute hoje, que talvez seja difícil por questões políticas, traga um ânimo de investimento estrangeiro no país, seja um passo importante para o país entrar na OCDE. Mas a curto prazo não trará nenhum benefício almejado aí, em especial para as contas públicas. André, muito se fala também sobre o aumento da carga tributária. Então, de que forma essa reforma tributária poderia causar menos impacto, né? Trazer apenas uma simplificação, que é o que todo mundo espera em relação a isso. É, a simplificação em si não vai trazer uma redução da carga tributária, infelizmente. O que nós vemos é muito discurso, muita retórica, mas não existe um projeto específico que será esse debatido como reforma tributária. Nós precisamos do desenvolvimento econômico do país e do desenvolvimento social, né? Gerar emprego, ter uma redução da carga tributária, em especial no setor produtivo, na cadeia produtiva. Isso a gente vê nos discursos dos políticos, mas não existe um projeto em si visando essa redução da carga tributária no setor produtivo, na tributação sobre o consumo. É isso, é o que muitos empresários esperam, né, André? A gente vai falar também um pouco sobre as falas da Simone Tebet durante essa semana, em eventos que ela participou. Ela falou que a reforma tributária, até anotei aqui, fiz uma colinha, ela disse que essa reforma deve contribuir para um desenvolvimento mais igualitário entre as regiões do Brasil. Eu queria que você avaliasse um pouco essa fala também. No Brasil sempre teve esses incentivos para o desenvolvimento das regiões norte e nordeste. E o que se vê é que esses incentivos não ajudaram muito. A reforma tributária, em especial a PEC 45, ela prevê o fim dos incentivos e benefícios fiscais. Com isso, vai acabar com a guerra fiscal. A ideia é acabar com a guerra fiscal entre os estados. Nós vamos ter uma tributação mais igualitária, sim, na tributação sobre o consumo, não se fala nada sobre a tributação sobre a renda, que é muito mais importante, né? É onde você consegue fazer a justiça fiscal, a justiça social, uma tributação que respeite a capacidade contributiva dos contribuintes, a capacidade econômica. Então, o que eu vejo é muita retórica apenas. Um desenvolvimento econômico e social não depende só de uma reforma tributária. O desenvolvimento regional depende muito mais da criatividade, não só dos governantes, mas da própria população. A reforma tributária, em si, visa acabar com a guerra fiscal, o que já ajuda em muito o desenvolvimento político e tributário do país. André, o governo também tem avaliado incluir o cashback na reforma tributária. A gente tem falado sobre essa medida de Bernara Pi, que seria uma devolução da parte dos tributos dos alimentos que incidem sobre a cesta básica sobre todas as faixas de renda. Agora são meio de 39 antes da sua resposta. Queria que você analisasse um pouco também este assunto. Bom, a questão do cashback, que está prevista na PEC 45, de devolver uma parte do tributo em especial sobre os alimentos e para as pessoas com menos capacidade econômica, é para não existir alíquotas diferenciadas conforme o produto ou setor. Alguns países que têm o IVA, aqui no Brasil vai ser o IBS, a tributação sobre o alimento é menor alíquota. Na PEC 45 não existe essa diferenciação de alíquota. Será uma alíquota fixa sobre todos os produtos setores. E terá o imposto seletivo, um novo imposto, sobre os produtos supérfluos e que fazem mal à saúde. Então o cashback seria uma forma de não ter essa alíquota diferenciada para os bens essenciais, em especial os alimentos, para não ter o que ocorre em um dos outros países. Por exemplo, tem países que a alíquota sobre os alimentos é 7% e sobre os outros produtos e serviços é 22%. Então para não ter essa diferenciação de alíquotas conforme o produto, o bem e o serviço, vai ter o cashback de retorno. Se for bem aplicado, é uma medida que vai ajudar muito a população carente. De fato. André, o nosso comentarista Alexandre Borges também participa dessa entrevista. Alexandre, sua pergunta. Vocês me ouvem? Perfeito. Pode falar. Ok. Boa tarde. Eu queria saber, em relação a, especificamente, uma discussão que acalorou muita política esse ano, que foi a questão dos combustíveis, o ICMS vai e volta. Queria sua avaliação sobre a medida que foi tomada no passado, a revogação esse ano, e como você acha que deveria ser lidado com essa questão dos combustíveis? Bom, boa tarde, Alexandre. A questão dos combustíveis é bem complicada aqui no país, né? Tivemos várias alterações, daí veio uma legislação complementar estabelecendo que o combustível é um bem essencial. Então, por isso, não poderia ter a alíquota superior a alíquota média do ICMS dos estados, que fica em torno de 17% e 18%. Aí, a posterior alteração é criar a tributação do ICMS monofásico sobre o combustível. Porém, os estados se aproveitaram dessa oportunidade do ICMS monofásico e estipularam uma alíquota fixa sobre o preço do combustível muito maior que os 18%. Então, houve um aumento da carga tributária, em especial do ICMS, sobre o combustível. O único estado que teve uma redução do ICMS sobre o combustível, se eu não me engano, foi Roroima ou Rondônia. O resto, houve um aumento do ICMS sobre o combustível. Então, a tributação do combustível aqui no país é complicada. Nos outros países, tributam-se pesados combustíveis fósseis e os combustíveis de caráter ecológico, biocombustíveis, têm uma tributação mais reduzida para incentivar o consumo desse combustível que não causa tanta poluição. Então, nós temos esse problema na tributação sobre o combustível, onde ele é essencial, porém a carga tributária está acima do que o permitido pela legislação complementar. Alexandre? Não, e realmente o senhor vê que nesse caso específico criou também algum tipo de insegurança jurídica ou o senhor acha que a partir de agora vão ter regras mais fixas? Eu não vejo segurança jurídica porque essa criação de uma alíquota maior do que a permitida pode trazer um aumento do contencioso judicial. O contribuinte que se sentir lesado com essas medidas do Estado se socorrerá ao Poder Judiciário. Então, toda vez que você vai questionar uma regra tributária, uma norma jurídica perante o Poder Judiciário, você traz a segurança jurídica. E quer queira, quer não, um dos problemas de desenvolvimento econômico no país é a falta de segurança jurídica. Perfeito. Nós conversamos com o André Félix Ricota de Oliveira, doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e membro da Comissão de Direito Tributário sobre todas essas questões aí da reforma tributária. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fashion News de hoje. Eu que agradeço, Paula, Alexandre. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.